E aí, galera? Tudo bem com vocês? Estou começando esse vídeo sem o quê? Dignidade. Já queria falar uma coisa, de antemão assim... Uma não. Duas. Estou fanha, porque eu estou super gripada. Lidem com essa desgraceira. E outra, eu finalmente consegui um cabo que liga minha câmera na TV pra poder ver se tá focado, se não tá e tal. Então, assim, se eu ficar muito tempo assim, ó, olhando pra lá, é por causa disso, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho maturidade pra olhar só pra cá, se tem a minha imagem bem ali pra ver se o negócio tá direito. Então, agora, vamos ao quê? Ao propósito desse vídeo, que, obviamente, se vocês clicaram nele, é porque vocês leram o título. Mas vamos lá. Eu resolvi aqui hoje testar vários produtos. Ao invés de eu fazer, tipo, vídeos separados e... Ai, por causa do que eu estou... ...produto e tal, que eu quero testar, o que vocês me pediram pra testar, eu resolvi fazer um vídeo que eu testo vários produtos. Aí, aproveito e passo o dia com eles e tal, pra ver como é que é. E vou fazer esse vídeo, tocando todos eles na minha cara, vendo qual é que é, se vai dar tudo certo, se vai dar bom ou não. Então, se vocês querem saber qual produtinho que eu vou usar aqui, o que eu estou testando aqui, se as coisas são boas, se não são, vem comigo. Dei uma leve aproximada em vocês, pra gente poder, né, aplicar as coisas bem de pertinho. Eu vou aplicar os meus hidratantes de sempre, devidamente hidratada. Eu vou agora partir pro que interessa, porque eu tenho aqui para testar. Então, eu fiz umas comprinhas na loja mais vaidosa, né, temos uma pequena caixa. Ai, não fica... Melet, você não fica sacudindo com você? Parece que é burra. E a primeira coisa aí que eu comprei lá foi esse primer da Louis Ansi. Lá estava escrito como novo, eu não sei se é novo ou não. Vou testar aqui de qualquer maneira, porque é um produto que eu nunca usei, tá bom? Eu vou abrir ele aqui, ó, não usei nada. Chegou ontem, inclusive. Ó, ele é assim, tá vendo? Ele tem esse biquinho, parece tipo de aplica glóis, sabe? E ele é transparente assim, tá vendo? Ele tem um cheirinho bom, tem um cheirinho gostosinho. Ele tem uma textura de... Meio de gel mesmo. É tipo um gel, só que cremoso. E vou ler aqui no site da Louis Ansi o que eles dizem sobre esse primer. Ó, aqui no site o que ele diz? Diz que é o super primer da Louis Ansi, tem a função de retirar a oleosidade da pele, prolongar o tempo da maquiagem e amenizar as linhas de expressões. Então vamos lá. Peguei aqui já meu fiel, escuder o meu espelhinho postulizado por mim mesma. E vou passar aqui, principalmente nas áreas, né, que eu sei que eu preciso mais. Que é o quê? Minha testa, porque tem bastante linha de expressão. Vou aproveitar que ele tem esse aplicador, vou passar um pouquinho aqui embaixo dos olhos. A gente tem o negócio de umas linhas de expressões ali. Vou aplicar do meu bigode chinês e nessa linha que eu tenho aqui. Como a minha pele é seca, eu não tenho muita oleosidade nem nada, então eu não vou aplicar em mais nenhuma área do meu rosto. Apesar dele dizer que tira um pouco a oleosidade, eu senti ele depois de um tempo um pouquinho oleoso. Depois disso, eu comprei uma base, que ela é nova assim, quer dizer, pelo menos pra mim é nova, eu descobri agora. E também é uma base que entrou aqui no Brasil, ela entrou em moda, tipo, muito agora só. Mas a galera da gringa já usa há muito tempo. Que é a base Cushion da Candice Berenice. Ó, ela é uma base que ela vem assim, parece com coisa de pó compacto, só que ele é mais larguinho. E a gente abrindo aqui, ó, por dentro ela é assim. Vem com essa esponjinha, que é o que eles indicam aplicar, ó. E ela vem assim, ó, com essa proteçãozinha aqui. A próxima parada ali da frente. Que aí você abre, ela tá protegida aqui e a base tá aqui dentro. Nada mais é essas bases do que uma tecnologia, ó. Tirei aqui o... A base, ela vem armazenada, tipo, numa esponjinha assim, ó. Essa cor que eu comprei é a Corum, que era a mais clara que eles tinham. O único contato que eu tive com a base foi pra experimentar a cor. Mas não sei nada da base, não sei o que que ela promete, nada. Então vou entrar aqui também no site da Candice Berenice. Assim, pelo que eu vi na loja, pra mim ela parecia boa. Mas não dá pra saber, né? A propaganda na loja, essas coisas vão ser sempre positivas. Ela vem 14 gramas de base. E assim, ela tem um arranjo de cores. São 8 cores. Eu acho pouco. Eu acho legal ter um arranjo maior. Eu sei que é difícil. Eu sei que a Candice Berenice tem outras bases na loja e que tem outros arranjos de cores. Mas assim, eu acho que o nosso Brasilzão, ele tem muita variedade de tons de pele. Então, 8 cores é pouco, né? Mas beleza. Essa base foi R$129,00. Eu achei carinha. Eu quero ver a descrição. Base líquida, né? Formato super prático, pra você aplicar quando, onde quiser, rapidinho, parará. Ela fica dentro de uma esponjinha, especialmente desenvolvida pra absorver o produto. Oferecendo a quantidade certa na hora de passar. Ela ainda tem o espelho, barará, barará, barará. Ela é de média cobertura e tem efeito mate. Ela disfarça imperfeições e ajuda a manter a hidratação da pele por 24 horas. E dá aquela sensação de refrescância ao passar. Pode ficar tranquila, mas ela é resistente à água e ao suor. Deixando sua pele incrível o dia todo. Então, vamos lá, gente. Já sabe que ela é mate. Que ela tem uma cobertura média. Ela é resistente à água e suor. Resistente, gente, não é a prova d'água. A gente não pode mergulhar na piscina. Mas quer dizer que, assim, se você pegar uma chuvinha e tal, você não vai sair com a cara, né? Desmantelada. E ela mantém a hidratação da pele. Então, uma pessoa como eu, que tem a pele seca, mesmo usando essa base mate, teoricamente, não deveria ficar com a cara, né, fodida. Eu vou aplicar metade do meu rosto com essa esponjinha. E vou tentar aplicar metade com a esponja que eu uso normalmente. Ó, peguei aqui. Assim, não é bem o meu tom de pele, né? Mas isso a gente dá um jeito. Já tô sem paciência pra aplicar com essa merda aqui. Mais uma... Opa! A minha esponja tá saindo aqui, tá, gente? Ela tá se desfazendo aqui, ó. Ela acabou, ó. Esse pedacinho aqui, ó, ela deu uma saída mesmo. Tipo, não é tão difícil aplicar com isso aqui, mas... Mas é estranho. Tipo, eu acho que ele deixa a base meio manchada. Eu vou aplicar com a minha esponjinha de sempre do outro lado. Depois eu venho consertando esse lado aqui. Já digo logo que eu acho que com a minha esponja, apesar de ela tá bem suja, eu acho que a base dá menos cobertura do que com a esponjinha que vem na própria base, tá? Gente, olha aqui. Tá saindo a esponja aqui, ó. Eu comprei hoje, ó. Tipo, acabei de comprar real oficial. Eu acho que de repente deve ser válido a gente fazer o quê? Passar com a esponjinha deles e depois vir com uma esponjinha assim, ó. Pra gente uniformizar a nossa base. Assim, de primeira impressão, agora, ela realmente é mate. Você vê que ela é mate. Ela tem, assim, ela tem um leve brilho, que eu acho que é o que realmente vai manter essa hidratação na pele. Ela realmente tem uma cobertura média e não é tão assim, tipo, dá pra construir, não. Tentei até passar um pouquinho mais em cima e ela não cobre, assim, muito mais. Ela fica nessa vibe aqui mesmo. O que é ok também, tipo, é uma questão de gosto. Eu gosto de mais cobertura, mas realmente, às vezes uma coisa mais dia a dia, vale a pena. O que eu achei só ruim foi que, pro tom mais claro de base, ela ainda é escura. Porque, tipo, eu já sou muito branca e eu sei que tem gente muito mais branca que eu. Se pra mim esse tom tá escuro, imagina pra uma pessoa que, entendeu, quer um outro tom ainda mais claro. Então, assim, nessa questão de tom, é, tipo, óbvio que dá pra consertar, óbvio que dá pra gente ajeitar com ó. Mas o ideal é que seja o mais próximo da nossa pele possível. Mas é uma base realmente muito prática e eu acho que eu, dependendo de como ela se comportar durante o dia, eu vou gostar dela de boas e vou acabar usando mesmo pra coisas mais durante o dia. Não comprei nenhum corretivo novo, então vou passar um que eu não passo há um tempão, que é esse aqui, o Full Cover da Makeup Forever. Pegar aqui com a minha esponjinha, já vou passar aqui no centro da minha testa, no meu nariz, na bigoda, no meu queixo. Vou passar aqui na minha mandíbula e vou passar embaixo do olho, vou até pegar mais um pouquinho. Aí, gente, antes de eu passar embaixo do olho, porque eu vou passar e já quero selar de uma vez, eu comprei dois pozinhos pra gente testar aqui. Os dois são da Louis Ancy, um é o Banana, o outro é o Translúcido, que são pós que eles veem, tipo, parece aqueles da Benay, achei que poderia ser legal. Vou abrir aqui, eu vou selar pelo menos um olho com banana pra gente poder ver. Porque, assim, mesmo que ele seja escuro pra mim, que eu sei que é, eu vou passar um pouquinho. E aí, depois eu passo o Translúcido no resto do rosto, porque eu quero ver se ele vai estourar ou não, tá? Deixa eu já abrir. Minha primeira impressão é que ele é bem macio, bem, bem fininho. E os dois têm o mesmo toque, assim. Eu vou passar um de cada lado, vida de quem tá testando maquiagem é assim mesmo. E vamos lá, eu vou passar corretivo, como eu passo normalmente, né? E aí eu já vou pegar o meu pozinho Banana, ó, aqui embaixo na bundinha da minha esponja, eliminar qualquer ruguinha e vou passar. Assim, pouco amarelo pra mim, né? Obviamente, como vocês já sabiam que ia ficar. Vou limpar aqui, ó, a minha esponja na minha mão e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que aí eu vou passar o Translúcido, porque a gente tem que ver se vai estourar ou não, né? Já vou pegar o Translúcido na bundinha da esponja, eliminar de novo as ruguinhas. Assim, os dois são super fininhos. Eu acho que, obviamente, o Translúcido vai me dar muito mais iluminação, mas a gente tem que ver se ele não vai estourar. E eu vou passar o Translúcido no resto do rosto. Se estourar, a gente se mata. Acho que eu peguei um pouco demais, tô toda suja. E como eu gosto de fazer, eu vou pegar o restinho e vou dar umas batidinhas no resto do rosto, só pra dar uma selada. Porque independente da base se mate ou não, eu sempre selo, porque é isso que mantém. Ela adia tudo, né? Então, galera, enquanto eu tô deixando isso aqui agir um pouquinho no meu rosto, eu vou ler pra vocês o que que o site da Luizance diz sobre esse pó, o que que ele promete. Então, sobre o Banana, ele diz que foi um pó elaborado pensando em todos os tipos de pele, com textura super fina, o que realmente é. Sua função é proporcionar uma pele aveludada, vamos descobrir. Gerando um resultado incrível nas técnicas de iluminação e matificação. E o Translúcido, não é se ele diz a mesma coisa ou não, né? Ele diz que dá um efeito de pele aveludada devido a essa textura super fininha. E é um excelente produto pra finalizar a maquiagem com perfeição e uniformidade. Então, é isso aí. Então, a gente tá esperando, obviamente, não estourar porque não é legal. E, né, que fique parecendo que é um veludo, né? Peguei meu pincelzinho de pó. E peguei esse pózinho aqui da Maybelline, que é o 000 Translúcido Essencial. Ó, vou pegar bastante pó aqui, ó, e vou começar tirando do rosto. Ele é um pouquinho, um pouquinho chatinho de tirar, mas nada demais. Não, gente, nada que a gente vai ficar, tipo, a vida toda. O banana mesmo da Benay, os pós da Benay, são mais chatinhos de tirar do que esse. Tô com medo. Não sei. Tô meio na dúvida. Não tá ruim, mas não é o melhor pó que eu já usei, sabe? Vamos tirar o amarelo, ver como é que vai ficar. Claro que ele vai ficar escuro pro meu tom de pele, tá, gente? Isso é normal. A gente já sabe. Mas vou te falar que eu achei que ele fosse me deixar mais amarelo do que deixou. Não tá, assim, perfeito, não, claro. Achei que fosse ficar pior, sabe? Agora eu vou contornar o meu rosto, passar um blush e já volto pra testar o iluminador novo que eu comprei e também pra gente fazer os olhos. Claro, vou fazer minha sobrancelha fora da câmera também. Um contorno, um blush, bastante fix plus, o que me fez descobrir que o meu fix plus vazou na minha bolsa de maquiagem. E uma gracinha dessa. Tava aqui, agora tá aqui. E eu não sei o que fazer além de chorar mesmo. E agora vamos pro que interessa. Vou falar um pouquinho do pó só do que eu tô achando por enquanto no meu rosto. A gente vê claramente que a iluminação desse lado é diferente da desse. Assim, pessoalmente, eu acho a iluminação desse mais bonita que a desse. Tá parecendo, sim, que vai estourar. E eu tô achando esse pó é fininho, é bom e tal, realmente deixou minha pele meio aveludada. Porém, ele coletou bastante aqui, assim, tipo, nas minhas ruguinhas. Ele não fez, assim, devido, devido papel. Apesar de que no resto do rosto ele ficou bem direitinho. Queria dizer que eu tô gostando muito de como a base tá no meu rosto. Mas, eu achei que esse primer na testa ele funcionou bem. Mas nessa linhazinha aqui do meu bigode chinês, ó, tá meio acentuada. Não sei. Vamos testar o iluminador. Eu comprei o iluminador da Louis Anse, que eu nunca tinha usado, que eu vi. Inclusive, eu achei que ele fosse de um tamanho assim. Quando eu comprei ele era assim. Tamanho é a bochecha. Mas, tudo bem, é bom que é mais produto e eu gosto. Esse é o iluminador Crazy Girl da Louis Anse. Essa cor que eu comprei é a A, que vem com esse tonzinho branco e também rosado. Passando o dedo, ele sai bastante produto, ó. Parece bem, bem brilhoso. Mas ele não é aquele iluminador macio. Passei aqui na mão, brilha bem. Passar na cara que é o que importa, né, gente? Ó, vou passar com esse pincelzinho assim, crônico. Eu vou passar um pouquinho do rosa e aí depois eu vou passar o branquinho no meio. Ó, gente. Brilha, hein? Esse negócio brilha, hein? Gostei dele. E olha que eu não molhei o pincel não, gente. Eu só passei. Ah, olha isso, ó. Vou nem passar o branco no meio. Vou ficar só com a serrosa. E eu gostei de como ele fica no rosto. Tipo, ele não fica acentuando textura nem nada, não. E o que eu gostei é que, assim, se eu passar com a mão mais levinha, tipo, eu consigo fazer uma coisa mais sutil do que isso aqui, né? Gente, adorei. Ocupa a necessária inteira. Ocupa, mas ele é equipe. Então, agora vamos para os olhos. Eu tenho duas paletas novas para testar. Não sei se vai dar para usar as duas, porque, né? E eu tenho um delineador e um fixador para testar, mas nada demais. Eu passei o corretivo aqui, mas eu vou passar a minha base da Peluize, que é o que eu sempre uso. Uma é essa daqui que eu criei, da mais vaidosa. Tipo, eu escolhi as sombras que eu queria e coloquei nessa paletinha. Eu nunca usei as sombras deles, ó. E as cores que eu escolhi foram essas, para ver qual é que era. E tem também uma que não entrou, que é esse vinho aqui, que ela só não entrou por causa do espaço mesmo. E eu comprei também essas sombrinhas aqui da NYX, a Ultimate, né, querida? Que é a Ultimate Shadow Palette, que ela é assim, né, com vários tons coloridões. Mas tem um outro que tem uns brilhinhos, mas a maioria é mate. E é isso aí, eu não sei o que eu vou fazer mesmo, não. Eu vou começar... Não faço a menor ideia do que eu vou fazer. Eu não estava satisfeita com uma só que chegou ontem, eu resolvi comprar outra. Pra quê? Pra não saber o que eu faço hoje. Eu vou começar pegando já esse vinhozão. Esse pincel que eu tô usando, gente, é o da Macrylan A27. Gente, bastante pigmento, hein? Resta ver só se ela vai esfumar direito. Por enquanto, ela tá parecendo muito boa. Tentar concentrar ela no meu côncavo. Não vou subir muito até a minha sobrancelha, não. Porque eu quero esfumar esse tom aqui com uma outra cor. E eu tô fazendo assim, eu tô aplicando e dando leves arrastadinhas de fora pra dentro. Porque eu quero que ele fique bem pigmentado, tá? Pelo menos o tom mate é muito bom. Aí, não satisfeita com isso aqui, eu vou pegar esse rosa super rosão mesmo. Da palhetinha da NYX. Vou pegar com um pincel menorzinho, tirar o excesso. E vou esfumar a bordinha com ele. Aí eu vou fazer assim, de fora pra dentro. Se você perguntar se eu sei o que eu tô fazendo, eu não sei. Eu sei que eu tô esfumando. O olho que eu tô querendo fazer, o que eu tô procurando, eu não tô sabendo. Ó, gente, eu senti até agora, com essas sombras, pelo menos as duas que eu passei, que não teve nenhuma caindo no meu rosto. O que é muito bom, porque senão, tipo, poderia ser uma sombra super, tipo, cheia de pó. E aí ia sujar o rosto todo, que eu já passei algumas que são assim aqui no canal, né? É isso aí. Aí agora, eu vou voltar com aquele pincelzinho que eu tava usando. E eu vou, só com o que tem no pincel já, dar uma esfumadinha a mais entre o roxo e o rosa. Roxo não, né? O vinho. Era pra ser um vinho, mas ele se tornou mais roxo do que vinho aqui. É isso. Aí, eu vou pegar um pincelzinho flat, e eu vou pegar essa coisinha aqui, que é meio avermelhada. E ela tá parecendo que sai bastante, assim, pó, que cai bastante. Vamos ver no olho. Ela tem um leve brilhinho dourado, e eu não acho que foi a melhor opção aqui, não. Mas é a vida que segue. Vou esfumar aqui, ó, com o pincelzinho que a gente usou antes o roxo. Então, já que a gente já brincou com o tom aqui, eu vou pegar esse tom aqui, ó. Ele é mais prensado, mais metálico, esse meio salmãozinho. Vou pegar um pincel de precisão. Esse é o Ascent Brush da Real Techniques. E eu vou pressionar esse bem aqui no iniciozinho do olho. Que ele vai dar mais brilho, né? Eu vou dando umas pressionadas e umas puxadinhas. Ficou legal, mas eu vou tentar, como ele é mais prensado, usar esse Primer Fix aqui, que é um fixador pra glitter da Vult. Vou pegar esse pincelzinho, assim, de silicone da Vult. Esse é o número 25. Vou pegar o Primerzinho com ele na minha mão. E vou dar umas batidinhas aqui no início do meu olho com ele. Vamos lá. Agora eu vou passar com ele. Eu tô com o dedo. Assim, definitivamente, ficou com muito mais brilho usando o Primer. O que, obviamente, iria acontecer, né? Vou pegar de novo aquela sombrinha mais vermelhinha. E vou passar aqui nesse finalzinho pra gente esfumar. Eu poderia parar por aqui? Eu poderia parar por aqui. Mas vocês me conhecem. Eu resolvi testar essa sombra preta. Um pincel pequenininho de precisão. Esse aqui é o A13 da Macrylan. Vou pegar o preto. Ele pareceu ter muito pigmento. Por isso eu vou pegar com bem pequenininho. E eu vou passar só nessa parte externa aqui. Bem de levinho, ó. Realmente, só pra escurecer um pouquinho. Vou pegar um pouquinho do vinho que a gente usou da palheta mais vaidosa. Um pincel de precisão também da Macrylan. Esse é o W907. Eu peguei o vinhozinho e vou esfumar essa bordinha aqui pra dentro. Porque a gente quer que fique tudo bem esfumado, né, gente? Com o mesmo pincel, eu vou pegar aquele rosão e vou na bordinha do vinho com o vermelho. Olha, gente. Até que no final não é que deu certo esse olho. Caiu pouca sombra. O que caiu mais foi das vermelhinhas que eu usei e a preta nem caiu. Gostei bastante. Ficou exagerado? Ficou exagerado. Mas eu sou... Eu sou o que? Sou normal. Eu nunca fui, né? Vou pegar o vinho que a gente usou e vou passar, gente, os nossos cílios de baixo. Eu peguei na lateral e eu tô estampando. Eu quero esse aqui meu de baixo bem grossinho. Daí eu venho com aquele rosa choque da palheta da NYX. Na pontinha do meu pincel de precisão. E venho só aqui nessa bordinha esfumando. Daí, gente, eu vou ver com o pencil brush. Vou pegar esse tom meio champanhe da palheta mais vaidosa. E vou misturar com esse mais branquinho. E eu vou passar no cantinho interno aqui, ó. Eu comprei esse delineador aqui da quem disse Berenice. E eu vou fazer só um troço em bentinho pra gente poder coisar o cílio. Eu vou usar esse cílio aqui. Ele é um que eu comprei no AliExpress. Ele é bem grandão. Como eu não tenho nenhum novo pra testar, eu vou com ele mesmo, tá? Então só um segundo que eu vou colar fora da câmera. E eu já volto porque eu volto com o olho feito. Já desaproximados, voltei com o olho pronto de cílio colado. Passei batom. Então vejo vocês em alguns instantes pra eu falar um pouquinho mais da base. E quando for, assim, umas 7 horas, 8 horas, eu volto aqui. Porque eu já vou estar usando há um tempinho pra falar com vocês. E antes de dormir, eu volto também e finalizo esse vídeo. No momento eu terminei de filmar. Essa é a nossa nova mesinha. E meu namorado tá aqui, ó. Você é tanto. A porra da minha cara. Você quer um de apoio. Acho que eu consegui. Pera. Esse é o update por enquanto. A gente tá consertando a minha capa. Oi, o que você acha da maquiagem da Letícia? O que você achou da minha maquiagem? Que rica. Olha aqui direito, na luz. Ficou maneiro? Gostou? Ficou. Tá bem? Cheguei. Filma a cara de dedão dele. Você vai fazer igual no meu irmão? Você já viu a minha? Por favor. Você já viu a dele? Não. Ah, tu não viu. Devia ver. Ficou sensacional. Já saiu o vídeo. Ah, já saiu o vídeo. Tá bom. Muito obrigada pela sua opinião, tá? Essa foi a opinião do meu cunhado. Tá? Então é isso. Daqui a pouco eu volto pra falar do que eu gostei da minha pele até agora. Eu, claro, tô filmando no meu celular. E essa música no fundo, videogame, tá? Queria dizer, olha que bem de pertinho. Tá falando no jogo, não? Recomendo. Qual jogo? Fala. Persona. Cinco. Cinco. É um jogo bem legal mesmo. O anime também é bem legal. Inclusive, já assisti e sigo assistindo porque tá atualizando ainda. É... A minha pele, a parte da base, tá muito boa. Eu amei a base. Só acho que esse primer não fez nada por mim, não. Segue não fazendo. Mas, assim, tá tudo durando bem. Tranquilo, assim. Tipo, nada saiu. Mesmo passando mão e tal. E a sombra, tô com ela umas três horas, quatro horas. E ela não perdeu nem um pouco desta vibrância nela, tá? Ainda bem. Gostamos. Volto mais tarde. Estamos indo pro mercado. Eu tô indo desse jeito pro mercado. Porque não calculei que eu ia para o mercado. E é isso. Estou aqui, sei lá, com a maquiagem. Queria falar com vocês que eu dei uma lacrimejada e o iluminador borrou. Assim, ele não promete ser a prova d'água. Caralho. Não quero. Enfim, ele não promete ser a prova d'água, mas, assim, lacrimejar e sair, dar uma borrada aqui embaixo, assim, não é a melhor ideia. Mas é isso. Por enquanto, tá tudo ok. O meu iluminador segue aqui lindo e belo. Pouco mais fraco do que antes, óbvio, porque a sua pele absorve a maquiagem. Mas é isso aí. Estamos lindas. A base segue intacta, sem manchas, sem nada. E linhas de expressões, coisa de sempre. Ou seja, o primer, como eu já disse, não serve para porn. Depois, mais tarde, antes de tirar a maquiagem, eu volto. Tá? Que eu preciso comprar as coisas, comer. E é isso aí. Manda um beijo. É, eu tô tentando ver a retrovisão. Tá, manda um beijo. Gente, são 10h58. Eu já estou louca para tirar a minha maquiagem. Já comi. Então, já tô quase sem batom. Gente, olha, queria falar ainda não, mas essas sombras duraram muito. Claro que eu tava com uma base de sombra apropriada embaixo e tal. Mas, assim, pô, podia ter o brilho? Podia ter simplesmente se esvaído, sabe? Tipo, ainda mais porque a gente querendo ou não mexe um pouco. Tá aqui até agora super forte. Já tô algumas horas, né, com essa maquiagem, pelo menos umas 5 horas, 5, 6 horas de maquiagem. E tá perfeito. Meu celular tá acabando a bateria, tá com 2%, agora já deve estar com 1. Só pra finalizar esse vídeo mesmo, é a base, ó. Vou chegar aqui pertinho pra vocês verem. A base tá super direitinha. Tirando que entrou na minha linha de expressão aqui bem fundo. Então, acho que de repente com outro primer funciona melhor e tal. Ou até só com o meio hidratante de sempre. Mas gostei bastante da base, assim. Acho que vai ser uma super base pro meu dia a dia. Ela segurou bastante o contorno, iluminador. Aí meu corretivo já saiu um pouquinho. Ou seja, o pó não segurou tanto quanto deveria. Não tá, assim, a melhor maravilha do mundo. Vamos lá, por ordem. Primer, não. Não gostei. Nada demais. Eu acho que de repente alguém que tenha pele oleosa, que precisa de algo que segura a oleosidade, talvez funcione melhor. Porque ele foi dito ali que servia pra isso. A base, gostei bastante mesmo. Ela tem uma cobertura legal. Não é alta cobertura igual a uso. Não é, tipo, de festa. Mas é bem boa. O iluminador maravilhoso tá aqui até agora. Eu não retoquei nem um segundo. Os dois pós. Eu acho que até servem, de repente, pra ter aquela selada geral no rosto. Mas pra iluminar, fazer baking e tal. Não é a melhor das melhores opções. Eu vou tentar usar com outros corretivos. E dou um feedback pra vocês. Mas eu acho que não foi a melhor das opções, não. Não é um puta pó, assim. As sombras, tipo, de zero a dez. Eu dou mil. Tô apaixonada. Amei muito, muito, muito. Tanto a da mais vaidosa quanto a da NYX. Meu braço não é pau de selfie. Está doendo. Está ficando dormente. Daqui a pouco, uma câimbra. Vou largar o telefone. Vai cair, porque eu não vou estar mais sentindo meu braço. Mas é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Queria dizer, então, só aqui pra gente dar aquela finalizada que vocês já conhecem. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like de vocês. Ele é muito, muito, muito importante pra mim. Também se inscreve aqui no canal e aciona as notificações pra vocês receberem um alarmezinho a cada novo vídeo. Pra gente ficar mais coladinho, mais amigo ainda. Me segue lá nas redes sociais. Eu tô sempre batendo um papo com vocês. Tô sempre conversando. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que eles estão interessados nesses produtos ou em produtos legais. Estão afim de descobrir um pouco mais. Ninguém precisa gastar sem saber se é bom ou não. Veja o vídeo antes. Então seja um bom amigo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que fique bem claro que não é porque eu não gostei que você não vai gostar obrigatoriamente. Se você já usa esse produto, você já gosta, cara, que bom de verdade. Porque cada pele funciona de um jeito diferente. Então, o que não funciona pra mim pode funcionar pra você e vice-versa. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei fazer esse vídeo. Um beijo. E até a próxima.